I'm sorry, então na plataforma vai vir as 22 faixas? 22 faixas na plataforma, aqui no vinil somente 10, por quê? Vamos dar uma aula aqui no vinil, rapidinho. Sim, sim. O vinil, ele só tem no máximo 15 minutos de cada lado, correto? 12 minutos. Pra ficar com qualidade, 14 e pouco, 15. 14 e pouco, 15. Mais que isso, o vinil já começa... Lembra do Public Enemy Nacional? É. Fire the Power? Já perde a qualidade. 30 músicos, sei lá quantas músicas tem naqueles... Não tinha como dar peso. Não tinha como, só tinha a microfonia. Você concorda comigo? Sim. Não tem como. Então pro vinil ficar com qualidade, no máximo 5 músicas de cada lado, isso 2 minutos e pouco, enfim, no máximo 5 de cada lado. 10 músicas. Músicas curtas. Pro vinil ficar com peso. Nós gostaríamos de fazer... Um duplo. Um duplo. Mas aqui também ia ficar inviável pra alguém consumir o disco. O custo fica muito caro. Muito caro pra poder fazer. Então, enfim, por isso que é só essas 10 músicas. Então vamos lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto